Então eu vou procurar enxergar esse mesmo problema sob o aspecto do espaço e a mudança de paradigmas que isso trouxe para a gente. Não é isso? E onde melhor a gente estabelecer uma dimensão de espaço que não no mundo em que vivemos? Hoje a gente vive em uma aldeia global. Marshall McLuhan, que é um filósofo moderno, cunhou essa frase que, ao meu ver, é muito correta. Hoje estamos vivendo uma revolução digital, então as distâncias encurtaram, o mundo está pequeno. Hoje, pelas redes sociais, pelos recursos tecnológicos, a gente pode estar do lado de uma pessoa que está do outro lado do globo, do lado não fisicamente, mas virtualmente. Isso é uma revolução, não há dúvida. Isso foi precedida de diversas outras revoluções. revolução do fogo, revolução da roda, da escrita, da eletricidade. E como toda revolução, isso muda o modo que a gente encara a vida, o modo que a gente se relaciona, o modo que a gente usa essas novas invenções, essas revoluções. Na verdade, esse próprio Marshall McLuhan cunhou uma segunda frase que, para mim, são basilares para a gente entender toda essa problemática, que é, os homens criam as ferramentas. Mas prestem atenção nisso, porque é muito bacana. Os homens criam as ferramentas, e as ferramentas passam a moldar o homem. Isso é uma verdade, foi assim com o fogo, com a pedra lascada, com a escrita, com a eletricidade e tudo mais. Não somos os mesmos, desde a criação da internet, da catalisação da internet pela banda larga, e seu filho mais ilustre, que são as redes sociais. Na verdade, aqui já é importante a gente fazer uma distinção entre o que são redes sociais e mídias sociais. Redes sociais são agrupamentos de pessoas, são indivíduos. A gente aqui está em uma rede social. Nós estabelecemos uma rede social nesse espaço físico aqui, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, nesse auditório. A gente está aqui, a gente está conversando, debatendo a respeito de um tema específico. Plataformas de rede social, plataformas online de rede social, são aquelas que a gente conhece, como Facebook, Twitter, Instagram, e todo, Pinterest, tem outras, aí eu poderia enumerar mais de uma centena delas, mas aqui alguém não está dentro de pelo menos alguma delas? Alguém aqui não participa do Facebook, do Twitter, ou de alguma rede social qualquer, online? Então temos uma heroína da resistência ali, que nem o meu cunhado que só adotou o celular ano passado. Ele também era um herói da resistência, mas sucumbiu. A senhora certamente em determinado momento há de sucumbir também. Por quê? Porque hoje a diferença entre o mundo real e o mundo digital ficou mais tênue. Na verdade, eu nem sei mesmo se existe uma diferença sobre isso. E a gente vai ver. Eu vou procurar mostrar aos senhores como essa mudança de paradigma mesclou esses dois mundos, real e virtual, tornando isso tudo uma coisa só e daí as consequências. Muito bem. Redes sociais que eu falei que são os indivíduos, existem há pouco tempo? Não. Desde a época da invenção do fogo, da época do homem na caverna, os homens se reuniam, as tribos se reuniam em volta da fogueira para dividir a caça, compartilhar o alimento com pania, com panes, dividir o pão, dividir o alimento e, logicamente, falar mal da tribo do lado. Isso já era fofoca, já era uma, vamos dizer assim, uma mídia social relevante naquela época. Enfim, qual era a diferença dessa comunidade da fogueira e nós hoje, por exemplo, num ambiente do Facebook? É o território. Antes, a gente, por exemplo, tal como estamos fazendo aqui, a gente está fazendo o quê? A gente está conversando, eu poderia contar aqui, talvez uma centena de pessoas que estão presentes, e eu tenho certeza que não fossem pelos gadgets que a gente está portando naturalmente, e pela irradiação que isso vai ter, a gente, se não tivesse nada disso, tudo ficaria aqui, entre nós. E hoje, com as redes sociais? Não, isso não é verdade. Pode ser que algo que eu esteja falando nesse exato momento esteja sendo transmitido por Twitter, por voz, para alguma outra plataforma de rede social. E isso nos mostra que o território hoje não é mais controlável. A gente não controla mais o que a gente fala. E a questão também que nos traz à mente é a questão do contexto. Eu tenho certeza de que qualquer coisa que eu falar aqui, depois vamos abrir as perguntas, vamos ter a oportunidade de debater a respeito dela. E se, por acaso, eu fizer alguma colocação que tenha gerado um equívoco, eu terei a oportunidade de contextualizar a informação e eliminar essa nódoa de desentendimento. O que também não é uma realidade num ambiente virtual das redes sociais. Muito bem. E mídias sociais? Mídias sociais são o próprio conteúdo online gerado, criados por pessoas, certo? Usando tecnologias de publicação altamente acessíveis e escaláveis. Minha gente, hoje, uma publicação que fazemos no Facebook, a reverberação dessa informação, às vezes, é de uma intensidade, de uma exponencialidade que a gente não consegue sequer abraçar ou sequer ter uma visibilidade disso numa perspectiva. Bem, esse novo ambiente que eu estou descrevendo, das redes sociais, das plataformas online de redes sociais, vou usar aqui o termo redes sociais, mas já com a ressalva de que há que ser dada uma contextualização. Isso trouxe uma necessidade de releitura, não só do modo como a gente vive, mas das leis também. Como o Renato colocou com proficiência, que depois de diversas brigas com o tempo, 15 anos depois, Renato, veio plasmada na lei do Boeing, da 12.737, vieram plasmadas algumas condutas que o direito ousou reprimir. Pois bem, falei dessa mescla entre o mundo real e o mundo virtual. Hoje, liberdade individual-virtual. Se alguém pegar o meu avatar no Facebook, no Instagram, e raptá-lo, raptá-lo não porque teria fim libidinoso, mas não vejo ninguém fazendo isso com o meu avatar. Mas, sequestro, né? Enfim, sequestro. Sequestrar o meu avatar e mandar uma mensagem para mim, olha, só devolvo o seu avatar mediante um resgate, ou mediante uma conduta, uma postura. Vejam só, vou abrir um breve parênteses aqui para uma série que eu vi, ela é originária da TV inglesa, que se chama Black Mirror. Black Mirror é uma alusão a uma televisão, a uma tela de computadora, a uma interface entre esse mundo virtual e real. O primeiro capítulo da primeira temporada, vale a pena os senhores pesquisarem e terem acesso a isso, que é justamente isso, que é a influência das redes sociais, potencializando a imprensa, a opinião pública, a moldar verdadeiras posturas públicas, no caso, era o primeiro ministro inglês, que é, vamos dizer assim, compelido por redes sociais a realizar um ato absolutamente repulsivo, mas demonstrando a interferência disso. Vamos supor, então, voltando, alguém sequestrando meu avatar. Eu perdi minha liberdade deambulatória? Não, eu estou aqui com os senhores e nesse exato momento, meu avatar pode estar sofrendo um sequestro. Mas isso para mim, qual é o reflexo disso para mim? Será que é tão indiferente assim? Acredito que não. Hoje, então, essa linha divisória não tem todo esse sentido. Pelo contrário, isso é uma coisa que certamente deve preocupar principalmente pessoas que têm um capital social, que é o que eu vou falar adiante, relevante. Arrebatamento de senhas e dados pessoais. Finalmente, a Lei 12.737 veio a cuidar disso. Hoje, por exemplo, numa pesquisa recente, que inclusive eu tive a oportunidade de ver, ali no quinto simpósio que o Renato e o Rony coordenaram, as pessoas hoje têm mais medo de sofrer um crime virtual do que um crime real. Quer dizer, as pessoas hoje temem mais terem seus dados vazados, ter a sua conta do banco acessada, do que propriamente ser assaltada no semáforo. Não sei se isso é uma realidade para nós aqui de São Paulo, que a violência é galopante e iminente, é tão clara, mas em larga escala isso certamente se verifica. Ameaça de ataque e de negação de serviço. Vejam, por exemplo, sítios eletrônicos de grande relevância. Facebook, Gmail, sites de grandes corporações, o UOL, o próprio site do Tribunal de Justiça, que tem um serviço à disposição dos advogados, que é relevante, que é o peticionamento eletrônico, hoje é a única forma de se ingressar com uma ação em foros digitais. vejam, uma ameaça de ataque e de negação de serviço, isso para a gente é muito mais, é muito mais relevante do que, por exemplo, quer dizer, relevante não digo, mas é muito mais, uma ameaça muito mais iminente do que, por exemplo, um juiz sofrer uma ameaça física, corporal. Rastreamento do deslocamento do indivíduo, é a mesma coisa, estamos postando aqui, quer dizer, nossa rede social restrita aqui, ela se alarga na medida em que nós postamos. olha, estou aqui, estou vendo a palestra do Renato, ele está falando aqui sobre redes sociais, está falando sobre lei Carolina Dickmann. Isso, nós estamos dando a informação para que o criminoso virtual possa eventualmente perpetrar um crime. Então, quer dizer, a própria liberdade individual, voltando ao ponto, tem uma nova dimensão nesse contexto. E o capital social que eu mencionei agora há pouco, o patrimônio. Quem aqui dos senhores já chegou a checar, ou sabia que existe uma forma de checar qual a sua reputação no mundo? Alguém conhece aqui o clout? Alguém sabe aqui o que é um wuffy? Não? Então vamos lá. Wuffies. foi um termo criado pelo filósofo também chamado Corey Doctorow, que escreveu um livro em que ele designa uma moeda baseada na reputação. Então, a economia se movimentava não com base na pecúnia, no dinheiro, mas na reputação da pessoa. Uma nova economia fictícia. Então, logicamente, isso é usado no meio da informática para medir uma reputação. E o que é essa reputação? Do que ela é constituída? É a reputação que os indivíduos têm sobre determinado assunto. Então vamos lá. O Renato nos brindou com uma palestra sobre a Lei 12.737. Certamente o Renato é um cara que tem uma reputação social, principalmente a respeito desse termo, elevadíssima, que se for comparar com a minha, não chega nem perto a minha, certo? Então, aí, sobre esse assunto, por exemplo, o Renato, ele tem uma reputação social. As respectivas conexões que são feitas por eles entre as redes. Então, quer dizer, uma pessoa vê o artigo do Renato, a entrevista do Coriolano, vê, compartilha. Isso gera a reputação social para os seus titulares. O grau de influência que eles exercem nessas redes. Não adianta nada você clamar no deserto, você falar para ninguém ouvir. E se você fala algumas coisas que não são passadas adiante. Então, essa possibilidade de retuitar, recompartilhar essa informação é o que também gera a reputação. Histórico de realizações notórias. Então, por exemplo, aquele livro do Renato sobre o bug do milênio é um ícone. Isso, em determinado momento da história, foi um marco. Hoje, o Renato está falando sobre a Lei Carolina Dicma, a Lei 12.737. e as obras que se publicam, as entrevistas que se promovem a esse respeito, esse simpósio, por exemplo, é um marco nisso também. E isso fica para todos sempre na internet, que nunca esquece, não é, Renato? E, finalmente, o grau de confiabilidade adquirida e recebida. Também não adianta nada você falar um monte de coisa, um monte de gente retuitar, se você não tem a confiabilidade. Certo? Muito bem. A gente faz isso tudo, tem a confiabilidade, tem o patrimônio, fixa marcos históricos. Como a gente saber como, quão rico a gente é em termos de capital social? Tem essa ferramenta, tem outras também, mas é o clout, K-L-O-U-T. Se os senhores se registrarem lá com os logins de suas redes sociais, plataformas de redes sociais, isso vai mostrar para os senhores a oscilação diária do clout dos senhores. Quantos WUFs os senhores possuem nesse mundo? Capital social. E se alguém começa a publicar um monte de coisa em meu nome, como, por exemplo, perfis falsos, e aí o Renato frisou a rigidez que o Facebook tem com a identificação entre o perfil e a pessoa, se alguém cria um perfil falso e começa a replicar uma série de ideias descontextualizadas, falsas, sem relevância, minha reputação vai lá para baixo. Isso me afeta? Afeta. Já tem lei para isso? Ainda não, eu acho. Muito bem. E a intimidade e a imagem no ambiente digital? Já falei aqui do meu avatar. E a questão da pessoa jurídica? Por exemplo, a questão do defacement, que, por exemplo, aconteceu recentemente em um órgão público, acho que na Secretaria da Saúde do Estado, em que crackers entraram e modificaram a cara, desfacelaram, defacement, mudaram a cara do site. Isso é o pior, é a pior coisa que poderia acontecer para um hot site, para uma pessoa jurídica. Quer dizer, sinal que as regras de segurança da informação, as implementações de segurança são falhas, tanto que alguém conseguiu entrar e agir como se o administrador fosse. então isso tem também repercussões quanto à imagem, à rigidez, ao capital social também daquela pessoa jurídica. Calúnia, difamação e injúria são coisas que se resolvem principalmente no âmbito civil e aqui eu me filio a uma ideia que o Renato tem e o professor Luiz Flávio também, de que nada mais efetivo do que uma bela indenização. Agora, lógico, para aquele que não tem com o que indenizar, nos resta a última rácio, que é a lei penal. Realmente. Crimes de ódio e pedofilia. Vejam como isso é importante. A questão das redes sociais. Muitos jovens, até pela necessidade de ocuparem, de terem um papel no meio social, seja o meio real ou o meio digital, e aqui também não vejo diferença, a necessidade de eles ocuparem um espaço, de eles terem um papel, de eles serem o cara. muitas vezes os jovens, ah, é isso mesmo, é o nazismo, são ideias libertárias, então é isso aí, a China tem que acabar com os Estados Unidos, sou a favor mesmo, viva anônimos e tudo mais. Isso, nas redes sociais, se fosse aqui nessa sala a gente conversando, a gente poderia falar abertamente sobre isso tudo, logicamente desligando os gadgets, mas a gente estaria muito tranquilo para expressar qualquer tipo de opinião. Eu tenho certeza que por mais ácida que fosse a opinião ou por mais absurda que seja a adesão a qualquer dessas ideologias, saindo daqui, a gente se encontrando no Pirajá, por exemplo, para tomar um chope, a gente não vai lembrar, a gente vai lembrar da pessoa bacana que bateu um papo aberto com a gente. Nas redes sociais não é assim, muito pelo contrário. A justiça absolve, a internet condena e não esquece, nunca. daí o porquê a gente está discutindo o direito ao esquecimento. E aí, será que a gente tem o direito a ser esquecido pelas nossas posições tomadas em momentos da vida? Não são poucos os casos de fotos colocadas no Instagram? Por exemplo, advogados, advogadas, renomados, com reputação local e social, estão lá com um copo de cerveja na festa de final de ano. Pô, o cara aparece lá rasgado, acabado, depois de uma noite. gente, aquilo num ambiente, vamos dizer assim, segregado, físico, fisicamente segregado, geograficamente segregado, tem toda a pertinência. Pô, o cara é festeiro, o cara é bom, é um bom advogado, é culto, e o cara é festeiro, pô, olha aí, belo marido aí para todo mundo, vamos dizer, o cara tem todas as qualidades. Só falta torcer para o Palmeiras, aí o cara ganhou, não é? Não, 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 Tá bom, há controvérsias, né? Tá bem. Tá bem, ainda bem que minha mulher acha, mas tudo bem. Então, o fato é que é o seguinte, isso, numa rede social, está absolutamente descontextualizado. Imaginem isso, por exemplo, no quinto ano de faculdade, eu acho que aqui, todo mundo no quinto ano de faculdade, tem uma história engraçada para contar, tem, vamos dizer assim, um fato que enfiou o pé na jaca, já pensou se existisse Instagram naquela época? E se alguém tivesse colocado, se estivesse no Facebook? Provavelmente eu, ao prestar um concurso público, que eles são bastante ferrenhos, você não pode ter um cheque protestado, nunca pode ter ninguém falando mal de você para entrar no concurso público. Ótimo, olha, desculpa, você bebeu no seu quinto ano, você tomou uma multa lá, e apareceu fazendo assim, 180 por hora, achando bonito aquilo, como você quer ser juiz? Ou então, num escritório, pô, como que você, ali, mostrando que você hackeou seu iPhone 2G, teve um, acho que era até estudante de administração, que conseguiu hackear o iOS pela primeira vez, isso foi em 2007, logo que saiu. Esse cara, para mim, sinceramente, ele é um gênio. está no curso errado, o cara é um gênio. E outra, agora, se isso tivesse tido, uma, divulgação, como aquela questão lá do Papa, lá em 2005, com pouca divulgação, hoje em 2013, todo mundo reproduzindo essa informação, eu duvido que esse cara conseguisse um, vamos dizer assim, um emprego, vamos dizer, para uma coisa de segurança da informação. Tudo bem, a gente tem o ethical hacking, que é aquele que entra, quebra, para mostrar que é possível, para adotar as medidas de contorno, e de mitigação de risco, ok. Mas vejam, por exemplo, no ambiente jurídico, que é esse ambiente solene, que todos nós participamos, já imaginou, você está lá, do outro lado da mesa, o colega, fio pé na jaca, semana passada, é um motivo, para numa entrelinha, você desmontar a pessoa, quer dizer, sair do tapetão jurídico, e ir para isso. Por quê? Falta de contexto. Aqui tem contexto. A gente conversando não tem contexto. Na rede social não tem contexto. Então, daí é a dificuldade. Privacidade, que é o tema que a gente está falando aqui, redes sociais e privacidade. Dá para ter privacidade em rede social? Dá para a gente contar só com a nossa, com o nosso senso de privacidade? Não, tudo que eu coloco, eu coloco somente eu, no Facebook, eu não permito marcações, enfim, eu sou assim. Será que depende só de mim? E aí eu vou entrar com dois tópicos. Primeiro, são as ferramentas que a gente usa, e segundo, são os outros. Se dependesse só da gente, a gente não batia o carro, a gente não falava palavras mal colocadas, e tudo mais. Mas não depende só da gente, a gente está num mundo, em que as relações são exponenciais. Teve um caso, um case, a gente brinca que é o case Maria Tereza no Orkut. Alguém aqui conhece o case Maria Tereza no Orkut? Renato, levanta a mão, que foi você que me contou isso. Ninguém mais. Vejam só. Em uma outra palestra, na época do Orkut, que hoje é o cantinho esquecido da internet, mas na época que o Orkut era o Facebook, teve um estudioso da área, que ao proferir uma palestra, antes ele pegou a lista de todos os participantes, fiquem tranquilos, eu não fiz isso com nenhum dos senhores aqui, os senhores estão incógnitos, anônimos para mim. Mas enfim, ele pegou essa lista e entrou no perfil do Orkut de uma dessas pessoas. Daí, ele estava falando dessa questão da privacidade, se depende da gente, não depende da gente, e ele falou, vejam por exemplo, tem aqui a Maria Tereza. Maria Tereza, eu sei que ela é uma pessoa que gosta de animais, é uma pessoa que quando bebe fica louca, e ela gosta de curtir a vida adoidado. Ela pegou no mesmo momento, se insurgiu, falou, como você vem falando isso de mim em público? Ele falou, desculpe, não fui eu que falei, está aqui no seu perfil. Foi você mesma que me contou. Então a gente compartilha coisas, nós compartilhamos, e essas informações estão na ponta dos dedos, está certo? Não só isso, nós colocamos informações online sem a exata noção dessa dimensão geográfica e da falta de contexto. Quer dizer, isso vai para o mundo, vai para todo sempre, e não tem contexto. Por exemplo, simpatia a seitas satânicas, bullying de adolescentes, por exemplo, já pensou cebolinha hoje, Mônica gorda e feiuda. Não, feia e gorducha, feia e gorducha. Feia e dentuça. Ali, pô, eu preferia a Luluzinha. Feia e dentuça. Isso. Porra, cebolinha seria um cara odiado, não ia conseguir emprego, nem como descascador de cebola. Está certo? De jeito nenhum, porque ele fez bullying com a Mônica. Ladrões de fotografias com produtos de roubo. Como que a criminalidade muitas vezes é desbaratada? Por redes sociais, minha gente, porque o ser humano tem aquela filosofia, não adianta fazer se eu não posso contar. Não tem a brincadeira da Sharon Stone, na minha época, não adianta sair com a Sharon Stone se eu não puder contar para ninguém. Mesma coisa, a gente está falando de ser humano, é aquele, é o criminoso, ele pratica o crime, ele quer sair na foto assim, com a arma, ali, com o produto do roubo. Não é assim? Então, isso para a polícia, isso para a polícia é assim, é ouro, é ouro, quer dizer, o cara faz, ele se entrega, praticamente, olha, eu gostaria de denunciar que eu pratiquei um crime e eu estou nessa localização da foto, inclusive, porque eu esqueci de desmarcar a geolocalização. Então, vejam aqui como isso é um ambiente que propicia a criminalidade, mas por outro lado também, pela falibilidade do ser humano, também propicia a persecução do crime. Privacidade, então, quer dizer, depende da gente em determinado modo, mas o ladrão, o cara é um ladrão sério, ele roubou, ele está com o produto do crime, mas ele não quer divulgar, mas ele está com o bendito a secla dele, que é twiteiro, é twiteirinho, daí ele põe a foto no Instagram e marca o fulano, não é não? Marca o fulano, já era, quer dizer, não depende dele, está ali no negócio, babá que participava do grupo Eu Odeio Crianças, será que se o juiz souber disso, ele vai achar que ela realmente já odiava crianças? Gente, ela que me falou isso, não sou eu que estou falando, aliás, uma ressalva aqui, eu não sou juiz criminal, então, minha especialidade é cível, em direito digital, até por uma afinidade com a matéria, circunstancial, mas assim, realmente, eu acho que isso, juiz não é um elemento asséptico da sociedade, que está absolutamente isento de tudo que se fala, não, não, é um homem do seu tempo, isso aí é assim que deve ser também. Muito bem, efeito permanente, eu já falei, trata-se de um espaço público, não privado, quer dizer, as pessoas com, se esquecem aí que, que o Facebook, redes sociais, plataformas online, de redes sociais, não é espaço privado, não é seu quintal, você brincar de aquarela, pintar as paredes e ninguém vai ver, não, as paredes estão viradas para fora, e elas têm ouvidos, podem acreditar nisso. Então, assim, tudo que você fala está online, comunidades que participam, que você fala das outras pessoas, e tudo mais. Já localização, marcação com tags e câmeras, alguém aqui sorri por um acaso, quando vê aquela plaquinha, sorria, você está sendo filmado? Alguém sorri? Por favor, levanta a mão, alguém. ninguém sorri. É melhor, já que tem que ir que vá com um sorriso, já diria o Coringa, né? No Batman, não é? Exato, é de sorria. Só que é o seguinte, hoje, ninguém está sorrindo para as câmeras que estão aí, né? A gente está tirando foto, a doidade de todo mundo, a gente está mandando nossa localização em GPS, e estamos tagueando todo mundo, à torta e à direita. Então, quer dizer, se a gente ficava desconfortável, quando uma câmera estava lá no elevador, no elevador, ninguém coçava o nariz, ninguém arrumava o cabelo, ninguém dava aquela olhadinha para ver se a saia estava no lugar, não é o meu caso, mas ver se a saia estava no lugar, tal, né? Mas, hoje, a gente está fazendo tudo aquilo que a gente não faria se alguém estivesse vendo, e todo mundo está vendo. Então, não depende da gente, e muitas vezes, está nesse admirável mundo novo que a gente fala. Então, muitas, então, vamos lá. Por que a gente está fazendo isso tudo? A gente virou mais fofoqueiro? Virou mais maldoso? Virou uma pessoa mais caridosa? Uma pessoa mais religiosa? Uma pessoa mais, porque estamos nas redes sociais, mais amantes de animais, porque estamos nas redes. Será que a gente está mais engajado politicamente, porque a gente curte o Anonymous? Será que isso aí não é um engajamento ad hoc para o ato? Vem para a rua. Boa, não vou no emprego. Boa, vou para a rua. Vou, a última pessoa que vocês votaram para deputados, para senadores? Complicado isso, Quer dizer, engajamento ad hoc, isso não existe. Não, gente, a gente é igual. Nós somos os mesmos seres humanos, moldados pelas novas ferramentas, é bem verdade, mas a gente sempre foi fofoqueiro, a gente sempre gostou de mostrar os atos históricos, a gente não mudou essencialmente, né? O que aconteceu foi que simplesmente as redes sociais deram uma exposição maior e deram uma visibilidade acessível por qualquer um. Então, o que eu tinha para dizer, sintetizando em seis proposições, era exatamente isso. Todos vivemos numa sociedade da informação. Com isso, acho que não há dúvida. O desenvolvimento de novas ferramentas, dentre elas a rede social, seu filho mais ilustre, produz profundas mudanças nos modos que nós somos e interagimos. Inclusive, no modo como cometemos crime e no modo como somos pegos ao cometer crime. Já dei o exemplo ali do assaltante. Redes sociais são compostas por pessoas e pessoas agem como sempre agiram. Somos pessoas. Fatores como alcance, a contextualização e a perenidade do que a gente compartilha devem ser levadas em consideração e produzem reflexos nas consequências jurídicas dos nossos atos praticados por esse meio. Já disse sobre o advogado que vai procurar um emprego anos depois de ter enchido a cara na festa de final de ano. A linha divisória entre a vida digital e a não digital está esmaecendo. Portanto, cuidado não só com o que a gente faz na vida analógica, mas na digital. Isso é o mais perigoso. E, finalmente, que essa é a... Eu acho que é o que sintetiza. Privacidade, redes sociais e crimes. Privacidade não depende mais somente da gente. Certo? Não adianta você ter uma conduta irrepreensível pessoalmente. Também tem que ter isso na rede. Não somente em como nós reagimos em relação à privacidade, mas também como as pessoas agem em relação a nós. Então, hoje a gente tem que dirigir por nós e pelos outros também. Isso em relação às redes sociais. E, logicamente, cuidado com esses recursos que estão em profusão, que são as fotos, são as marcações e são as localizações. Isso, como eu costumo falar, o que cura também pode fazer mal. É só uma questão de dose.